Olá, sejam bem-vindos ao meu Meta Espaço. Há um bom tempo atrás, bem bom tempo atrás, eu gostava muito de pintar. Gostava mesmo, fazer até umas pinturas até legais. Aí eu descobri na loja da Meta, que exige um aplicativo de pintura, o Vermilion. Eu acabei de adquirir ele e vamos experimentá-lo, tá bom, né? Hum, promissor. Ah, vamos ver. E demora. Bem-vindo ao Vermilion. Você. Ótimo. Mansão, Lócio e Passário. Vamos começar pela mansão. Isso depois. Ahn... É isso. É isso. É isso. Poxa. Aí, agora sim. Sou de frente. Eu já tinha dado umas pinceladinhas aqui e travei nisso aqui. Ó, mãe. Que coisa de aço. Ó, mãe. Vai funcionar nada não, diabo. Vai funcionar nada não, diabo. É... Que diabo. Por que o cavalete pega o cavalete? Isso. Pega o pincel de punhal. Isso. Ajuste a maneira como segurar. Aperte o cabo mova. Pegue a paleta. Corre a tinta. Corre a tinta. Certo. Limpe o pincel. Olhe o resultado. Isso. Pronto. Instantaneamente. Acabei de sujar a cor perfeita. Hora de uma folha em branco. Y. Mistura algumas cores. Aí. Isso. Feito da imagem. Tá, tá, tá. Agora essa coisa. Eu faço isso. Desfazer e refazer. suas pinceladas decentes. Movendo a paleta de mão. Converstick. Como é que eu faço isso? Eu ainda não entendi isso aqui. Nada funciona nesse gosso. Valeu. Eu sei que faz. Ahn. Entendi. Agora entendi. O que foi agora? O índice de tinta. vem. O índice de tinta. Não têm coisas mais chatas aqui? Hora de explorar. Até que enfim! Ah, tem outro treco aqui. Navegador, comandos, paleta. Salve novo, exportar, configurações, multijogador, ajuste, comandos. E aí, tudo adiciona ali. Eu posso procurar meu próprio canal Eu posso procurar meu próprio canal Pesquisar por voz Para pesquisar por voz, acesse as configurações do seu navegador Permite o acesso ao microfone Configurações Geral Áudio Volume, volume Geral, automático, português Controladores Navegador Olha que é isso Olha que le... Olha que le cheque... 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 Olha que leque... Olha que leque... Olha que leque... Olha que leque... Configurações... Controladores... Canhoto... Olha que leque... 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 Ajuda... Multijogadores... Multijogadores... Multijogadores para pintura... Olha que leque... Olha que leque... Olha que leque... Eu quero sair disso, gente Não, velho Sai, sai, sai Pronto Sim, fica quieto aí Pronto Obrigado. É isso. Agora sim. 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 Muito bom. 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 E isso. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Manu. Muito bom. Umas pinceladinhas aqui. Deixa eu mudar de pincel. Não, volta aí. Volta. Volta, volta. Se você inclinar a lança enquanto pinta, deixará um padrão partilhado na tela. Se você raspar a ponta, faça quanto não há tinta na lança. Entendi. Hummm. Entendi. Hummm. 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 Muito bom! Gostei! Vamos ver... Não, não... Laranja Vamos ver... Laranja Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Vai Carbonita... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?